E aí meu povo, beleza? Tranquilão? Bom, vamos aí, tô aproveitando e fazendo uma sequência, tô gravando a entrada aí de todos os desenhos que eu fiz essa semana aí no meu sketch E dessa vez eu quero falar do, deixa eu ver aqui, do Kratos, eu fiz o Kratos também, que é do Good of War Um jogo esplendoroso, um jogo fantástico, bom pra caramba Eu lembro que quando eu jogava, eu curti pra caramba, eu curtia demais e tal Hoje, devido ao tempo, eu acabei meio que me distanciando dos games, né? Mas quem sabe num outro momento eu não consigo voltar, mas enfim Tô fazendo ele naquele meu esquema mesmo, no meu estilo de desenho, né? Não estou seguindo ao pé da letra como deveria ser o personagem, porque daí teria que entrar todo aquele lance de proporções e tal E como é uma parada mais sketch, eu quero ir criando da melhor maneira possível pra mim, assim Então, eu quero trabalhar a questão de traço e tal, né? Esse desenho, ele tá sendo feito diretamente com bique, né? A canetinha bique tradicional, né? Justamente pra galera colocar na cabeça aí que não precisa ter um material específico, cara Que você tiver em mãos, usa aí, entendeu? O meu sketch, vocês vão ver aí, é um sketch simples Peguei um monte de folha, coloquei um grampinho ali Já era, né? Pra passar essa ideia de que, meu Pra evoluir no desenho é só desenhando, né? Não tem outro meio Então... É até por isso que eu tô fazendo sketch Tá? Então, eu vou me obrigar um pouquinho a evoluir, né? E, de uma certa maneira, entregar um pouco de conteúdo aí pra vocês, né? Como eu faço os eventos de caricatura, né? Sempre tem uma mãe ou então uma pessoa interessada ali Um pai e tal Ou alguém que queira desenhar, né? Interessado aí em como evoluir Onde tem escola e tal Então, assim É bom que eu já vou meio que direcionar Falar, olha, eu tenho um canal lá Aqui no YouTube E eu dou alguns conselhos, né? Pra quem quiser, tá? Então, sem mais delongas Vamos lá Vamos desenhar o Kratos, né? E... E é isso Espero que vocês gostem, tá? Aproveitando, já deixa um like aí Compartilha aqui pra quem gostar de desenho E se inscreve no canal Beleza? Tamo junto Valeu! Vamos lá, pessoal É isso A gente tá preparando aqui o material Pra começar a esboçar, né? É... Basicamente Eu tô no mesmo padrão Canetinha Bic Tradicional Né? Tô dando aquela embaçada Apontando a caneta Bom, aí eu já começo A fazer o esboço do Kratos Do God of War É God Esse cara da edição aqui Acabou de me falar, hein? Produtora Que parece Bom, então aí, ó É... Eu tô esboçando Bem basicão mesmo Bem simples Você vê? A caneta parece que nem tá riscando, né? Mas aí eu já vou... Já vou esboçando Aquela barba dele, né? Não sei se é barba Não sei se é... Como que se chama Essa partezinha aí, né? Cabanhaque Ah, o cabanhaque Bom Olha lá Eu já tô esboçando o nariz Bem de leve, né? Eu deixo pra definir Só depois que eu tiver certeza Que... Que vai... Que as coisas estarão Naquele lugar, né? Então eu espero Né? Então assim Tem vários erros aí, né? E eu vou consertando aos poucos Vou rabiscando, rabiscando E aí eu tô fazendo direto com caneta Né? Vai ter trabalho que eu faço direto com... Que é... Que eu faço direto com a caneta Né? Com a bic E tem alguns trabalhos Que eu vou esboçar com lápis também Que daí deixa um pouquinho mais solto O trabalho Você não fica tão preso Né? Porque se você errar grosseiramente Com a caneta Fica difícil de você Conseguir retomar, né? Fica... Fica bem mais difícil Então... Mesmo que você... Mesmo que você faça ele todo rachurado Ali e tal Meio bagunçadão Meio sketch mesmo Fica... Fica meio difícil Então o lápis Vai facilitar mais Ó, eu tô fazendo a marca ali Do... Ele tem meio que uma... Uma marca meio de tribo ali, né? Aquela coisa meio de... Posso estar falando merda, mas... Posso estar falando bobeira Mas ele tem meio que uma marca Uma marca ali Como se fosse meio que de sangue, né? Vermelhão ali Eu tô fazendo a espada dele É uma espécie de espada ali, né? Que ele tem duas Basicamente é isso aí Ó Aí você já pode perceber Já tá bem esboçado ali, né? Daqui a pouco eu já começo a... A definir... Né? O desenho Aí eu venho com ele... Com a caneta mais forte Eu fiz ali agora a... Aquela... Aquela espécie de cicatriz Que ele tem, né? No olho Bom... Aí eu já venho definindo Ó Pá... Aí eu já venho apertando mais forte Com a caneta e tal Cavanhaque do bicho Esse jogo é muito louco, gente Bom... Aí eu já venho definindo tudo Né? Então primeiro eu venho Eu faço o rascunho e tal Então eu venho definindo o olho e tal Sobrancelha do bicho Então agora sim Agora eu posso venho definindo Porque tá tudo num lugar, né? Se eu tentasse fazer assim De uma vez Não ia ficar... Não ia ficar do jeito que eu gostaria Entendeu? Então por isso que eu venho Eu faço um esboção antes, né? Vou dar uma sobrancelha um pouquinho mais Arqueada que a outra e tal E ali eu já tô começando A fazer o... Um pouco da sombra, né? Mais ou menos, né? Entre aspas, né? Que é uma espécie de rastelado Que eu venho fazendo ali Um... Eu venho cruzando os traços ali Tá vendo? Tá vendo? Aí tem uma marcação aí na testa, né? Ó, dá uma marcada ali Na parte da bochecha Que é dele, marquei também Que deixa aquele aspecto mais Marvado Ó, essa é uma espécie de armadura Que ele tem ali No braço direito dele, né? Ali eu já tô apertando bem mais Tá vendo? Ali eu já vou fazendo uma marcação aí De sombra Venho rastelando, né? Ó, já vai ganhando definição Tá vendo? Ó E lembrando, né pessoal Eu tô com a referência lá Eu tô com a referência na frente aí Né? É claro que vocês não tão vendo Mas... Que foco tá no desenho Mas na minha frente aí Tem um Kratos original E tal Que eu venho seguindo por ele Né? Aí eu dou uma escurecida Pra... 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 Mas em evidência aí A sombra Essa marca aí, né? Que é como se fosse uma marca De guerra aí dele, né? Ó Já venho definindo também A cicatriz ali, né? Que eu só tinha feito Uma marcaçãozinha Pá Eu fiz só uma marcaçãozinha Agora eu vim Jogando um... Um... Um pouco ali Como se fosse Uma costura, né? Bom Agora eu tô na boca ali E já venho definindo aí Jogando meio que Mais escuro A... O cavanhaque dele ali, né? Ó Eu fiz a marcação E tal E venho na espécie De sombra ali, ó Aí você vai definindo, né? Vai de acordo Com a referência, né? Referência tem Partes mais escuras E mais claras Ó Essa parte aí Na espada aí Agora Eu vou ter que dar Uma compensada boa Que ela... Que ela tem um... Ela é bem escura Em alguns pontos ali Né? Eu já começo Com a pontinha ali Da... Da espada dele Tô definindo ali A parte do ombro E... Aí é uma outra... Essa marcação aí É como se fosse Uma outra... Uma outra mancha ali De... Né? Em vermelho Que ele tem Aí eu tenho que deixar escuro, né? Pra aparentar esse... Essa diferença de cor, né? Como se fosse da pele Pra... Pra esse tom de tinta aí Vermelha que ele usa Ele tem no corpo, né? Bom, aí ó Faltou uma peça Tinha faltado uma peça aí Da... Da... Da armadura dele Pô, ele é uma peça fundamental Lá, ó Ó como já dá um... Já vai dar um peso maior, né? Vai dar um... Já fica com um aspecto Mais robusto, né? E o Kratzer é... O bichão é bruto, né? Matador Matador, bicho Bom, e aí eu já tô Mais definindo o desenho, né? Tá quase definido aí, né? Ó, eu venho na parte que eu falei Que teria que compensar bem mais Lá, eu vou jogar... Vou jogar o preto ali Então a força ali é... Já aplico com mais força a caneta, né? Porque ela precisa compensar Aí basicamente a gente tá chegando no fim Então já aproveita Já curte, compartilha Deixa o seu like Né? Deixa o seu like aí, rapaz E... Se inscreve no canal, né? E qualquer sugestão Manda aí Deixa aí nos comentários Tá? Que daí eu quero fazer uma parada Que... Que agrade a todos aí, né? Bom Aí eu vou definindo aí Tá? E chegamos ao fim É... Um hang loose E um mini hang loose pra você Abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau